Hoje é segunda-feira, semana começando e para quem está procurando emprego é mais um dia de a luta, né gente? Enviar currículos, fazer entrevistas dinâmicas de grupo, tudo isso faz parte da rotina de quem está em busca de uma oportunidade, não é? Mas essa nem é a parte mais difícil, viu? O que mais causa ansiedade nos candidatos é não receber nenhuma resposta, mesmo que negativa. E para os especialistas em recursos humanos, esse é um erro grave cometido pelos empregadores. Não conseguir uma vaga de emprego já é duro. Pior ainda é quando a empresa nem dá resposta, mesmo depois do trabalhador ter se candidatado para uma vaga. A Raniele já passou por isso. É deselegante, né? Porque quando você envia o currículo, você quer ter a resposta, seja lá se sim ou não. E qual é o sentimento disso? É de frustração? Sim, é tristeza, na verdade, né? Quando você envia o currículo, você cria a sua expectativa para que você seja chamado. E a empresa não dá nem resposta, na verdade, né? A Silvia também já sentiu como é ficar no vácuo esperando uma resposta de uma empresa que ela tinha se candidatado. Envio de muitos currículos, é ficar esperando, aguardando, ninguém chamava. Às vezes aparecia alguma entrevista, mas aí não tinha retorno também, ficava ali naquela ansiedade de esperar, né? O estudo de uma empresa especializada em recrutamento revelou que 78% dos candidatos a vagas de empregos não receberam nenhuma resposta das empresas. Outros 49% reclamaram que receberam respostas padronizadas. A pesquisa também revelou o impacto desse comportamento das empresas para os jovens de 16 e 24 anos. 50% deles se dizem frustrados com os retornos incompletos, confusos e rudes que recebem. O público entre 25 e 29 anos alegou que a falta de feedbacks prejudica o crescimento pessoal e profissional. Para esta analista de recursos humanos, a falta de retorno ou as respostas vagas pode ser um ponto negativo para as empresas. Muitas empresas procuram investir nos processos seletivos apenas na primeira etapa, na divulgação das vagas, no como vão captar os candidatos para que eles se inscrevam naquela oportunidade, torná-la atrativa, né? E no cuidado com aquele candidato que é aprovado e que vai iniciar na empresa. Mas não se pode deixar também de lado todos aqueles outros dezenas e às vezes centenas de cantidades que também desejam aquela oportunidade, desejam estar naquela empresa e que por algum motivo ou outro não são aprovados. Porque eles também vão estar falando dessa empresa, da experiência que tiveram, positiva ou negativa. Então isso também vai pesar no modo como o próprio mercado vai ver aquela oportunidade e como no futuro outras pessoas podem decidir desejar ou não também estar naquela empresa. Apesar de tudo isso, a dica da especialista para o candidato a uma vaga de emprego é não se frustrar e seguir em frente. Por mais que a gente entenda que seja obrigação das empresas dar esse retorno, ter esse cuidado com o candidato, pode ser que esse retorno realmente alguma empresa peque nisso. Então acho que é importante para o candidato não entender isso como uma coisa pessoal, uma falha principalmente da empresa, né? Que não zelou por essa etapa do processo e que ele tem que continuar seguindo em frente, né? E quem está em busca de uma oportunidade no mercado profissional, ele tem que se manter aberto a outras oportunidades, né? Enquanto ele não tem o retorno de uma empresa, ele tem que continuar assim, buscando as oportunidades, olhando o mercado de trabalho e não se fechando para possíveis outras entrevistas que possam aparecer. É, vida que segue. Não adianta a gente deixar a frustração nos dominar e aí desistir de procurar trabalho. É preciso, está precisando do trabalho, mas é preciso continuar nessa caminhada. Muitas vezes teremos aí respostas que não gostaríamos de receber, como não para determinada vaga. Às vezes a gente não vai receber nenhum tipo de resposta, o que também é muito frustrante, mas é importante seguir até conseguir aquela oportunidade que você tanto espera.